Esses tempos não foram fáceis, mas nos readaptamos. Agora, o momento mais esperado chegou, o nosso reencontro. Nada como rever todo mundo e matar essa saudade que a gente guarda há tanto tempo. Mas nessa hora, tem uma coisa que não pode faltar, a segurança. Na entrada, tapetes especiais vão ajudar a higienizar os calçados. E estaremos verificando a temperatura de todos. Funcionários foram treinados para receber você com todas as medidas de biossegurança. Eles, você, professores e colaboradores vão estar de máscara e sempre respeitando a distância segura. Agora, as áreas comuns vão receber higienização especial. E uma nova sinalização vai ajudar na circulação de todos no campus. É com esse carinho que nós da UNP nos sentimos prontos para ter você de volta. É o seu reencontro físico com a gente e com o seu futuro. UNP. Juntos, somos únicos.